Jéssica A dama perfeita para mim Jéssica Eu sei se sei, se sei, não sei Só sei que aqui, quem me apaixonei Por onde eu andei, pessoas que me contem Por essa crava que nunca, nunca esqueceram Eu não sei se sei, se sei, não sei Só sei que por ti, quem me apaixonei Por onde eu andei, pessoas que me contem Tu és a crava que nunca, nunca esqueceram Onde é que é na geleira? Mais braçinhos no ar com as palminhas, vamos lá ver Muito bem É verdade que já estou me sentindo Há um tempo, pensamos com o cego De cada vez mais, é time ou notar Tudo que eu sigo, foi por especial Especial pra mim Por essa mulher mais linda, mais manga Por onde eu conheci Jéssica Eu sei se sei, se sei, não sei Só sei que por ti, quem me apaixonei Por onde eu andei Só sei que por ti, quem me apaixonei Por onde eu andei Só sei que por ti, quem me apaixonei Por onde eu andei Só sei que por ti, quem me apaixonei Por onde eu andei Só sei que por ti, quem me apaixonei Só sei que por ti, quem me apaixonei Por onde eu andei Só sei que por ti, quem me apaixonei Eu sei se sei, se sei, não sei Só sei que por ti, quem me apaixonei 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 Obrigado! Continuo a dizer que o meu lado esquerdo está mais forte que o lado direito é o pessoal da Ribeira Brava de Santo António Epa! Parece a notícia de batalha Hoje em dia temos grandes tantos Os dois dos, os três têm paixões Eu quero ir, só quero ir o céu O amor do céu que és meu E as rapílias da nossa manhã Sejam casadas ou sejam solteiras Todas gostam de acompanhar Não é só dançar e assim cantar Quem sabe, oh minha gente Para onde estão a olhar? Vou maralhar, vou maralhar E eu não falo muito tido de cantar Vocês são para dançar e vocês são para ouvir Não é só dançar e assim cantar Quem sabe, oh minha gente Para onde estão a olhar? Vou maralhar, vou maralhar E eu não falo muito tido de cantar Vocês são para dançar e vocês são para dançar Só, restou, vou até acima da cabeça Como é que é essa danada? Ei, ei! Aqui à frente e lá à direita Atrás, na barraca, está atrás Onde é que é que está aqui no bântre? Eu não falo muito tido de cantar Quem sabe, oh minha gente Para onde estão a olhar? Eu não falo muito tido de cantar E eu não falo muito tido de cantar E eu não falo muito tido de cantar E assim cantar em vocês agora, oh minha gente Pra onde estão a olhar? Não falo muito tido de cantar Ou não falo muito tido de cantar Quem sabe, oh minha gente Não falo muito tido de cantar Eu não falo muito tido de cantar Estou sem balançar e vocês são para dançar Pra onde estão a olhar? Vou-me-me guiar, vou-me-me guiar E é um fato, um partido a cantar Vocês sempre a dançar e vocês sempre a dançar Obriga gente, pra onde estão a olhar? Vou-me-me guiar, vou-me-me guiar E é um fato, um partido a cantar Vocês sempre a dançar e vocês sempre a dançar Vai lá e vai Aquele lá direto ainda percebeu a pessoa de Camarolos Então é mais fraquinho que eu Onde é que é a pessoa de Camarolos? Está alguns lá atrás Dois, três A ver esta querida das palminhas bem acima da cabeça agora Mulheres, essas palminhas bem acima da cabeça Vai, assim Não há melhor amor Que o amor de saio Que o amor de saio É mais tempo e profundo em você Não há melhor amor Que o amor de saio Que o amor de saio É o melhor E as palminhas bem acima da cabeça agora E o melhor Pode ver, amor, sempre de baixa Cheio de sua cura, sinto que isso Mas não é certo, nem sabe-te bem Como o amor do meu pai e do meu pai E este mundo desce, brilha sempre lá Não se assorona do peço ao final Só esse ser, não esqueças E este é da vida para vivermos E agora sim, se não adora e assim Não há maior amor que o amor do meu pai e do meu pai E o mais tempo que eu vou Não há maior amor que o amor do meu pai e do meu pai Não há maior amor do meu pai e do meu pai e do meu pai Mas não é certo, nem sabe-te bem Como o amor do meu pai e do meu pai E este mundo desce, e este mundo desce Não se assorona do peço ao final Só esse ser, não esqueças E este é da vida para viver E agora sim, se não adora e assim Não há maior amor que o amor do meu pai e do meu pai e do meu pai E o amor do meu pai e do meu pai Não há maior amor que o amor do meu pai e 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 Mãe é um asterno que foi fú Tô a pior amor Pai e Mãe Pai e Mãe é um amô Dias palminhas hoje e o Madre, vocês são brasileiras Mães, o nome é Madre, quem vem aqui? Mães! E aqui o Mãe na esquerda, onde está? Agora vamos! Mães, o nome é Madre, quem vem aqui? Dias que eu me amava, assim, não pera Mas eu sabia que eu tinha nada, se eu te enfeita Amor, por favor, teu amor, oi Pai e Mãe E sabes que não se morro no timor Meu coração diz, eu não se engana E um dia tem de poder, uma nova cigana Pai e Mãe 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 Pai e Mãe